Música E é direto aqui da Bicho Mania, que hoje eu estou com a doutora Gabriela, que é pós-graduada em fisioterapia veterinária, não é? Médica veterinária, e hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre a fisioterapia para os nossos bichinhos. Como é que funciona, doutora? É a mesma coisa que para as pessoas? Pois então, o que normalmente as pessoas me perguntam é como é que funciona a fisioterapia. Normalmente a gente usa muito mais equipamentos, as técnicas de cinesioterapia normalmente fazem parte da nossa terceira etapa de tratamento. Então quando o paciente vem com uma dor muito grande, vem com muita dor, já é indicado por um clínico geral, aqui da clínica. Normalmente ele é indicado pelo clínico geral? É, o clínico geral, ele faz o diagnóstico, ele fecha a avaliação, ele vê qual é o problema que o paciente tem, e ele me encaminha e ele vem para eu passar por uma avaliação para mim poder decidir qual técnica eu vou usar, e se eu preciso de mais algum exame complementar. Isso é que é bacana, gente, aqui na Bicho Mania, porque tu não precisa ir a vários lugares, não é? Tu vai às vezes numa veterinária que te encaminha para outra e tu vai indo. Aqui não, aqui tu resolve tudo, não é? Porque os profissionais que trabalham aqui trabalham juntos, não é? De uma maneira conjunta, isso é super bacana. Então, normalmente como é que funciona, né? Daí vem o paciente para mim, e aí ele vai ser avaliado, e a gente trabalha muito com a parte de equipamentos, vamos colocar os equipamentos, aonde o paciente tem um problema, respeitando o grau de dor que o paciente tem, a intensidade da corrente, ou a intensidade do equipamento que eu tenho que utilizar, e ele passa para a fase, nessa primeira etapa, para tratamento de dor. Depois que ele já passou para o nível de dor, é que ele vai para uma fase 3, que daí o que a gente vê o ser humano fazendo muito, que é a cinésia, que são os exercícios que se fazem em humanos. Só que esses exercícios em humanos, muitas vezes, não se adaptam a animais. Como é que tu vai fazer um bichinho pegar uma bolinha e segurar com a mão e apertar? Claro. Que nem muitas vezes o ser humano faz. Não, aí esse exercício não se adapta aos animais. Então, os exercícios, eles são específicos para um cão e para um gato, que podem respeitar o comando do veterinário, o comando do proprietário. Claro. E doutora, e para quem está nos assistindo, assim, como é que tu vê os sinais de que o cãozinho ou o gatinho está precisando de uma fisioterapia? Então, alguns sinais que eles mostram para nós de que precisa de atendimento é andar mais encruvado. Então, as pessoas observam que o meu cãozinho, ele está com o rabinho mais abaixado. Ele está com a cabecinha que ele não levanta. Ele está... em um dos membros ele não está botando a patinha no chão. Isso se aplica a cãezinhos idosos também? Cães idosos, muito sim, muito a cães idosos. Pode usar gatos também, os gatos que começam a não pular mais em cima da mesa, como estava acostumada a pular, em cima da poltrona, em cima do sofá. Andam mais no chão, com o rabo para baixo. Então, o rabinho no felino é uma baita de uma indicação de que a coluna não está bem. É isso aí, gente. Precisa de uma fisioterapia para o seu cãozinho ou para o seu gatinho? Vem direto aqui na Bicho Mania, porque a Bicho Mania atende os nossos animaizinhos em todos os aspectos. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Tem estacionamento na frente, fica aberta 24 horas.